Muito bem, caneta, papel em mão, celular, já coloca na moda do câmera aí pra você tirar a foto, porque vamos ofertar aí as oportunidades de emprego para esta segunda-feira. Como toda a segunda, a gente vem aqui com o TVC Emprego, auxiliar de eletricista automotivo. Auxiliar de eletricista automotivo, salário R$ 1.674. Você vai mandar o seu currículo, agendar uma entrevista para o seguinte telefone. 67-9669-99669-5464. Não precisa ter experiência para auxiliar eletricista, mas requer algum conhecimento e que goste, é claro, de trabalhar com a linha de automóveis, tá bom? Tá aí, auxiliar de eletricista automotivo. A segunda oportunidade é para auxiliar de serviços gerais. O salário, R$ 1.420. O telefone é o 99850-0310. 99850-0310. Essa vaga é para o sexo feminino. Então você, mulher, pode estar interessada nessa vaga de auxiliar de serviços gerais, entre em contato com este telefone, 99850-0310. O salário mais a insalubridade, tá bom? E para fechar o nosso TVC Emprego de hoje, tem eletricista automotivo. Eletricista automotivo. Para essa vaga, requer experiência de no mínimo aí três anos. É o salário mais comissão. R$ 2.300,00. R$ 99669-5464. Auxiliar eletricista automotivo. Gente, foram essas aí as oportunidades de emprego do TVC Emprego dessa segunda-feira. Logo mais já estarão disponíveis em nosso portal RCN67. Emprego da TVC Emprego da TVC Emprego da TVC Emprego da TVC.